Oi, oi, todo mundo! Eu tive uma ideia maluca, muito maluca mesmo E eu falei, vamos tentar E se der certo, vai pro canal Se não der, fudeu Eu vou fazer um tutorial aqui ensinando pra vocês Como fazer pipoca na chapinha Que mente fértil, hein, Ana Clara? Puta que pariu! O milho A minha chapinha Eu vou ver que ele vai dar, né? O milho A minha zapinha Eu confio A minha papinha É muito bom O milho O milho Mano, o milho tá ficando branco, velho Tô com medo Imagina se explode minha mão Não! Porra, escorregou o milho, cara Não Gente, formou Caralho, mano, a pipoca amassadinha aqui, ó É boa!